Estou muito realizado, que é um som objetivo de toda pessoa ter seu próprio lugar, seu próprio canto. Então, a expectativa é muito grande e dou os parabéns à MP pela previsão de sair de final do ano, entregando seis meses antes, isso demonstra o comprometimento da empresa, mesmo com essa pandemia toda. Muito satisfeito, muito obrigado à MP pela essa entrega, pela essa realização de um sonho. Quem está procurando comprar um imóvel, recomendo a MP, o que promete a entrega, foi entregue antes do prazo, isso é muito incomum hoje em dia, apesar de toda a situação que o Brasil está atravessando devido à pandemia, dou parabéns à empresa pelo empenho de entregar o imóvel, até antes foi uma surpresa para mim, que eu esperava que teria todos os motivos para postergar a entrega, mas parabéns, entregaram bem antes do prazo previsto.